Dá um mochila aí, bot. Ah, obrigado. Diário em dobro? Porra, mas, cara, não tenho o que reclamar não. Vocês me ajudam muito. Todo mês vocês me ajudam pra caramba. Eu só agradeço mesmo. Mas, tipo assim, vocês que vão seguir ganhando nessa. Malandro! Eu falei, caralho, um drone. Mas, na verdade, era só um papel. Vai, vai sim. É aquilo. Tudo pode ser que realmente aconteça, né? Pelo menos nas minhas previsões, como diz o Naja aí, que é o Romandava sensitivo. A gente tá acertando, né? Eu falei que poderíamos ter o passe da Lamborghini, ou o evento da Lamborghini, não sei como que vai ser nesse mês, que era o menos provável, né? Ou no mês que vem, né? Que seria o mais provável. Veio agora. Provavelmente, os próximos dois passes que vão vir depois desse serão passes de 30 dias. 30 a 30, né? E aí, no final, em novembro, a gente pode ter, né? O passe do Mercado Negro. Então, a gente tá acertando. O evento da Lamborghini, a gente pode ter ontem.